Ai, que dia chato, dia chato, nada acontece, nada engraçado acontece, ah, que é? Oh, grande rei resmungando os terceiro, eu preparei várias atrações especiais para alegrar a sua tarde, espero que goste. Quero só ver. Que entre o primeiro. Majestade, eu vou jogar bolinhas. Não aprovo, não gosto, vedado, saia imediatamente. Vaza. Que entre o próximo. O que é isso? Não aprovo, não gosto, vedado, saia imediatamente. Vaza. Já é baixo. Mais baixo ainda. Vaza. Calma, rei, tem mais. Que entre o próximo. Majestade, vou tocar uma bela canção. Não aprovo, não gosto, vedado, saia imediatamente. Vaza. Sei, pujuju. Ei, calma, tem mais. Que entre o próximo. Saia de cima de mim. Ai, desculpa. Levante-se. Ai, claro. Saia de cima de mim. Ai, nossa. Limite-se a fazer a sua apresentação. Mas eu não quero fazer apresentação. O que? O que? Mas que insolente. Pegue já o seu objeto. Não, 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 não. E volta aqui. O que é isso? Mas é que... Como você usa recusar o pedido do rei resmungando os terceiros? É que eu estou tentando explicar que o quintal da cultura, olha, está começando. As crianças já estão ali, ó. Um instante. O que foi? Rei. O quintal da cultura está começando e as crianças já estão ali, ó. O quintal da cultura? Que maravilha! O quintal da cultura é tudo que um rei como eu precisa para se divertir. Ufa, que maravilha. Com licença, me deu controle. Um instante. Que bom que vocês chegaram para alegrar a tarde do grande rei resmungando os terceiros. Aumenta o som. Eu posso assistir também. Não aprovo. Não gosto, vetado. E deixe a gente também. Mas tá bem. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Que delícia. Tchau, tchau.